Eu só te pergunto uma coisa, meu irmão, minha irmã, aquilo que você não está tendo coragem de fazer, é vontade de Deus ou não é? Porque às vezes a gente é o contrário, né? A gente tem coragem de fazer o que não é vontade de Deus, e o que é vontade de Deus a gente treme de medo. O inverso acontece, se expõe a riscos incríveis no pecado. Tanto é que a gente até diz, meu Deus, como a pessoa teve coragem, e na hora da vontade de Deus não exerce também, e ainda mais, a mesma coragem. Tchau. Tchau. Tchau.